O incêndio começou por volta das 22 horas da noite passada, quando vizinhos acionaram o corpo de bombeiros. As chamas rapidamente se espalharam pela casa de 70 metros quadrados, de propriedade do Sr. Jorge, de 61 anos, que morava sozinho na residência. O corpo de bombeiros chegou rapidamente e atuou para conter o incêndio, evitando que se alastrasse para casas vizinhas. Quando a gente chegou, já estava tomado pelas chamas, mas a gente conseguiu controlar rapidamente, em menos de um minuto. Agora, fazendo o rescaldo e recolhendo aquilo que é possível salvar, a gente conseguiu algumas documentações, algumas roupas, que para quem perdeu quase tudo, qualquer coisa já é o bastante. O proprietário do imóvel não se feriu e aparentava estar desorientado. Ele só falou que pegou fogo, na verdade, ele não sabe dizer porque ele está meio alterado. Na verdade, uma amiga minha me ligou me avisando que a casa estava pegando fogo. Eu não moro com ele, na verdade, eu não sei como que aconteceu, o que aconteceu, mas provavelmente deve ter começado ou no quarto ou na sala, não sei, porque é onde ele fica mais ou menos, geralmente. A filha, Maracy Silva, disse que o pai perdeu tudo o que tinha no incêndio e a família não sabe como vai ser agora. Vou ver agora o que eu vou fazer, que na verdade eu levei um choque, na verdade. Ninguém espera uma situação dessa, só que ele destruiu a única coisa que ele tinha, né? Estou em choque, na verdade. Não esperava passar por isso, não esperava mesmo. E se alguém quiser ajuda, como é que procede daqui para frente? Olha, se alguém quiser ajudar, pode deixar aqui na rua do Maracanã, 456, ou ligar para mim. Qual que é o telefone? 1-99-36-59-71. Ou na padaria também, Delícias do Trigo, pode ficar à vontade. Toda ajuda é de importância. Toda ajuda é necessária. Para o telefone, eu vou fazer o telefone.